Determina se o sistema não tem soluções ou se tem infinitas soluções. Vamos ver como é que podemos resolver isto. Até podemos não ter de resolver isto completamente, se na resolução percebermos que isto não faz sentido, o que quererá dizer que o sistema não tem soluções. Mas também podemos ter de resolver tudo e descobrir se o sistema tem uma ou mais soluções. Aparentemente, solução única nem sequer vai ser uma opção, pela forma como o enunciado está formulado. O método que podemos usar para resolver sistemas de três equações com três incógnitas é eliminarmos variáveis uma por uma. Primeiro, podemos tentar eliminar a variável x e, para isso, temos de tentar chegar a duas equações com duas incógnitas, sendo as duas incógnitas y e z. Se agrupar estas duas equações aos pares e eliminar o x em cada um desses pares, por exemplo, podemos considerar o par formado por estas duas primeiras equações e o par formado por estas duas últimas equações, eliminar o x em cada um desses pares e ficar com duas equações a duas incógnitas, y e z, usando a informação de todas as equações do sistema. Há ainda um terceiro par que podemos formar, usando a primeira e a terceira equação, mas, na verdade, só precisamos de usar dois pares. Agora, para mostrar-vos o que quero dizer com isso de formar pares, o que vou fazer é agarrar nestas primeiras duas equações, neste primeiro par de equações, e usá-los para eliminar os termos com x. Aqui temos 2x e aqui temos 8x. Se eu conseguir passar este 2x para menos 8x, posso somar estas duas equações e os termos em x vão cancelar-se. A melhor forma de transformar este 2x em menos 8x é multiplicar esta equação de cima por menos 4. E quando digo multiplicar, digo multiplicar toda a equação, ambos os membros da equação, por menos 4. Então, 2x vezes menos 4 é menos 8x. Menos 4y vezes menos 4 é 16y, ou mais 16y. z vezes menos 4 é menos 4z, igual a 3 vezes menos 4, que é menos 12. E agora posso reescrever esta equação aqui. 8x menos 2y mais 4z igual a 7. Agora posso somar as duas equações. No primeiro membro, estes dois cancelam-se, que era a ideia inicial que nos levou a multiplicar a equação de cima por menos 4. 16y menos 2y é 14y. Menos 4z mais 4z, também se cancelam. E assim, só com um par de equações, ao multiplicarmos por menos 4, anulamos estas duas variáveis. 14y é igual a menos 12 mais 7, que é igual a menos 5. Podemos resolver em ordem y? Não sei se isto vai ter solução, mas se assumirmos que sim, podemos resolver em ordem y, e para isso dividimos ambos os lados por 14. Mas vamos preocupar-nos com isso um pouco mais tarde. Vamos pegar no segundo par. Mais uma vez, temos 8x e queremos eliminar o x. Aqui temos 8x e aqui temos menos 4x. Se multiplicarmos isto por 2, isto transforma-se em menos 8x e estes cancelam-se. A equação de cima é 8x menos 2y mais 4z igual a 7. Quando digo equação de cima, estou a referir-me a esta, à de cima, neste par. E esta equação de baixo, eu vou multiplicar por menos 2. Desculpem, mais 2. Vou multiplicar por mais 2. Menos 4x vezes 2 é menos 8x. Por isso, vou multiplicar por 2. 2 vezes menos 4x é menos 8x. 2 vezes y é 2y. 2 vezes menos 2z é menos 4z. E 2 vezes menos 14 é menos 28. E agora podemos somar os lados esquerdos e os lados direitos. Estes cancelam-se, estes cancelam-se e estes cancelam-se. E ficamos com zero no primeiro membro. Ficamos com zero mais zero mais zero. E no segundo membro, temos 7 menos 28, que é menos 21. Ora, esta equação não faz sentido. Zero nunca pode ser igual a menos 21. Não vai depender da nossa escolha para x, y ou z. Zero nunca pode ser igual a menos 21. E a razão disto acontecer é porque na representação tridimensional destas duas equações de baixo, vamos ter dois planos que não se interceptam. Se visualizarem em três dimensões, são planos paralelos. E como estas duas equações, estas duas de baixo, decididamente correspondem a planos que não se interceptam, podemos dizer que este sistema não tem solução. Não importa que o plano desta primeira equação intercepte um ou dois destes planos. O facto destas duas corresponderem a planos que não se interceptam, diz-nos que não existe nenhum ponto com coordenadas x, y e z, um ponto em três dimensões que satisfaça as três equações. Porque não existe nenhum ponto, x, y e z, que consiga satisfazer simultaneamente estas duas, porque são planos paralelos. Não se interceptam.